Terrena, aliança do homem com a terra, apresenta Agro em Foco, com Bené Romano. Bom dia, é com muita satisfação que estamos realizando o nosso primeiro programa Agro em Foco, pela Jovem Pampatos. Nosso objetivo é transmitir informações sobre o agronegócio, de maneira clara e simplificada, para que todos conheçam melhor esse segmento tão importante para nossa região, nosso estado e país. O termo agronegócio, traduzido do inglês agribusiness, foi criado por dois professores americanos em 1957. Chegou no Brasil em 1990 através do empresário Ney Bittencourt de Araújo, que na época foi reconhecido como o dínamo do agronegócio brasileiro. Mas muita gente pergunta, afinal, o que é o agronegócio? De uma forma bem prática, é a soma de todas as atividades e operações que acontecem antes, dentro e depois da porteira das fazendas. Antes da porteira, temos a produção de insumos, como máquinas, fertilizantes, rações, defensivos e sementes, que serão utilizados dentro da porteira, para a produção de milho, de soja, café, leite e carne. E, por último, a fase depois da porteira, que é o transporte, armazenamento, industrialização e comercialização, até chegar na mesa do consumidor. Portanto, esse é o agronegócio, que gera muitos empregos e renda, ajudando a movimentar a economia do nosso país. Em cinco décadas, priorizamos a conexão do homem com a terra. E é com esse propósito que contribuímos para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Com o aprendizado em tudo o que vivemos, a coerência no hoje e o sonhar com um mundo melhor amanhã, conectamos passado, presente e futuro. Terrena, há 50 anos promovendo a aliança do homem com a terra.